Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar nosso presidente em exercício, o deputado Sadi Noel, o doutor Sadi Noel. E quero, antes de abordar aqui o que me traz essa tribuna, que é a questão ainda da reunião proferida no dia de ontem com o secretário José Mariano Beltrame, mas eu gostaria de me permitir a fazer um convite a todos os servidores dessa casa. Hoje pela manhã eu tive a felicidade de participar do lançamento do Passaporte Cultural. Aqui estiveram conosco o deputado dessa casa, Rafael Piciani, hoje em exercício na Prefeitura, e também o secretário municipal de Cultura, com quem a Alerjo já vem tratando algumas questões muito interessantes, como essa belíssima exposição agora na casa, que é a Grécia Olímpica. E o que nos trouxe aqui nessa manhã foi efetivamente o lançamento do Passaporte Cultural. Lá estava também o deputado Luiz Paulo. E, através desse Passaporte Cultural, nós, aqueles que aderirmos a esse projeto, poderíamos ter uma série de benefícios, sobretudo ter alguns benefícios naqueles equipamentos que levam à cultura, que são o marco de um traço dessa cidade, já que o Rio de Janeiro é a capital cultural desse país. Portanto, aqui na Alerjo, nos sete dias da semana, é o único posto de concessão desse passaporte, onde basta que você apresente o número da sua identidade ou do seu CPF, você possa, então, ter o seu passaporte, que vai lhe dar gratuidade e redução de tarifa, e vai abrir um grande espaço aí para que toda a população que está chegando à cidade do Rio de Janeiro conheça as belezas, sobretudo nesse momento que a Alerjo faz parte desse belo corredor cultural do centro do Rio de Janeiro. Deputado Paulo Ramos. Também estive de passagem no lançamento do passaporte cultural e vejo que é uma oportunidade muito grande durante as Olimpíadas para que aqueles que aqui vêm possam desfrutar e aprofundar o conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro. Estive também com o deputado Rafael Pissiani, com o secretário de Cultura, e entendo, não obstante, todo o susto, todas as preocupações com as Olimpíadas, inclusive a manifestação do prefeito em relação a uma situação dramática. Quer dizer, não sei qual o papel que o prefeito quer cumprir, porque é uma situação realmente difícil. A população, por justos motivos, revoltada, a situação é dramática no estado do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, é uma iniciativa importante que merece o nosso reconhecimento e cumprimentar a vossa excelência pela abordagem do tema. Obrigada, deputado Paulo Ramos. Mas eu queria retomar aqui a reflexão da reunião de ontem, procedida nessa casa, com todos os, praticamente, a totalidade de deputados, que aqui estiveram, para ouvir do secretário José Magueno Beltrame, alguns esclarecimentos. Nesse sentido, eu queria abordar dois temas pontuais, melhor dizendo, três temas pontuais. O primeiro de todos, aproveitando aqui a presença do deputado Paulo Ramos, que é a questão da morte dos policiais. A CPI, presidida pelo deputado Paulo Ramos, da qual eu tenho a felicidade de participar, tem trazido importantes esclarecimentos e tem nos trazido uma enorme preocupação, já que hoje são mais de 60 policiais mortos em serviço e mais de cerca de, até a data de ontem, 238 baleados. Por mais que a Polícia Militar diga que está fazendo um estudo, que vai fazer incursões para esses locais onde há uma constatação da maior vulnerabilidade dos policiais, em particular dos policiais militares, que estão no contato direto com as ocorrências. É a primeira frente que aparece no enfrentamento da criminalidade. Nos parece pouco. Acho que há que se ter outro tipo de ação. E essa ação tem que ser também no atendimento às famílias. Por que digo isso? Porque hoje pela manhã, ao assistir um jornal de grande circulação, um programa de TV, nós vimos de uma forma muito transparente a insatisfação das esposas desses policiais no que se refere ao armamento, ao colete de proteção e até mesmo ao atendimento. Então, acho que devemos reduzir esse dano, minimizar essa dor. E no acolhimento e na proteção dos familiares, sem dúvida nenhuma, essa é uma forma de minimizar essa dor. Da mesma forma que deverá a polícia civil, em tempo mais urgente possível, com maior efetividade e eficiência possível, dar resposta. Porque quando um policial, seja civil ou militar, se encontra em condição de vulnerabilidade, venha a ser vitimizado, a sociedade também será vitimizada. Então, caberá à polícia civil, no exercício do seu mistério, também proceder a uma solução, a uma investigação ágil, eficiente, que identifique a autoria e que leve esse autor aos bancos dos tribunais. Por outro lado, um segundo ponto que eu quero trazer é a questão relativa à solicitação de aumento de policiamento, em particular, nas regiões da Baixada Fluminense. Nós vimos aqui as informações sobre São João de Miriti, sobre Queimado, sobre Japeri, e tantas outras cidades, e a necessidade do reforço desse policiamento. Na fala que foi dada pelo secretário, ele nos informou que o RAIS, já que foi cassado o RAIS, a impossibilidade de dar continuidade ao RAIS, o RAIS não estava sendo pago, isso faz com que os policiais também, por não acreditarem, não se habilitem para participar do RAIS, e o que estava acontecendo eram, eventualmente, ações conjuntas de diversos batalhões em áreas determinadas, mas sem continuidade, sem efetividade, em razão do pouco número de policiais disponíveis para essa ação. E hoje, agora já nos onlines da parte da tarde, nós já verificamos uma fala do secretário José Mariano Beltrame, que coloca que vai colocar em RAIS 400 policiais destinados à Baixada Fluminense, acho a essas áreas que, no mapa da criminalidade, merecem e necessitam de um imediatismo e de uma resposta urgente a essa demanda. Não tenho dúvidas de que esta decisão já é um reflexo da reunião de ontem, e, se assim for, já terá sido muito bom o resultado dessa reunião. acho que, como bem disse aqui, o deputado Luiz Paulo, essa casa vai dar a sua segunda contribuição na próxima terça-feira, com a vinda aqui, e eu espero que o secretário Júlio Bueno não mande o seu substituto, venha pessoalmente esclarecer o porquê que essa rubrica que já foi destinada à função segurança, como bem colocou ontem o deputado Luiz Paulo na sua fala durante a reunião, ainda não chegou ao seu real destinatário, que é a Secretaria de Segurança, havendo tantas questões para serem resolvidas, como o rasco, uma aquisição de equipamentos, de colete, conserto do helicóptero blindado da Polícia Militar e tantas outras questões emergenciais, não porque estamos na iminência das Olimpíadas, muito mais do que isso, porque é devido ao povo desse Estado à eficiência na atenção das polícias, seja civil ou a Polícia Militar. Mas eu quero encerrar a minha fala demonstrando aqui a minha real preocupação e o faço, me despindo da condição de deputada para voltar à minha condição de delegada. Ontem, eu não sei se os nossos colegas deputados tiveram a possibilidade de perceber e talvez eu faça e o devo a fazer em razão da minha função de delegada de polícia, de ex-chefe da Polícia Civil, uma fala, eu queria pedir ao presidente que me desse não mais do que cinco minutos, uma fala do nosso secretário a respeito do que acontece hoje no Paraguai quando ele foi indagado por algum dos nossos companheiros a respeito das armas que são, que chegam à cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, eu quero resgatar aqui uma fala do secretário que disse com muita clareza que o inimigo não é a droga, o inimigo deste Estado, o inimigo da população é a arma em particular o fuzil. E essa casa tem realizado sobre o comando do deputado Carlos Mink com a competência do deputado Luiz Martins na relatoria uma importante CPI que é a CPI que apura o desvio de armas e o desvio de munição. E nós verificamos sim que há flancos descobertos, há um número expressivo de extravio de arma de fogo na Polícia Civil porque lá na Polícia Civil é o contrário do policial militar o policial a ingressar na instituição recebe a sua arma e se ele for vítima de um crime quanto patrimônio ele vai perder de imediato a sua arma. O policial militar ele tem que todo dia pegar e entregar a arma com que ele vai trabalhar mas nos lembrava o secretário José Magueno Beltrano que no último mês um traficante aquele que controlava as armas no Paraguai e no transporte e no contrabando ilegal de armas de fogo esse Jorge Rafati foi morto e ele foi morto por ordem do PCC de São Paulo e talvez nós não tenhamos entendido aquilo que foi dito pelo secretário José Magueno Beltrano o que ele nos dizia de uma forma clara era que a partir do momento em que o domínio dessa atividade criminosa no Paraguai que é o corredor de acesso do contrabando de armas para o Brasil quando esse domínio passa para uma facção brasileira comandada por um brasileiro isso vai abrir e eu quero lembrar aqui que o armamento que matou o traficante o contrabandista de arma paraguaio foi uma arma utilizada na guerra uma arma que é uma arma de natureza militar uma .30 que é capaz de derrubar um helicóptero foi assim que eles mataram Jorge Rafate no Paraguai o que que se quer dizer com isso se quer dizer que hoje deputado Dionísio Lins nós temos uma freeway Paraguai Brasil para remeter sem muita dificuldade as armas e as munições para a região sudeste e sim para a cidade do Rio de Janeiro aqueles que acharam que não entenderam o que o secretário José Mariano Beltrame estava dizendo naquela reunião de ontem por favor façam cheguem aos seus computadores e procurem uma notícia dada hoje pela Folha de São Paulo a Folha de São Paulo nos mostra que uma ação da Polícia Civil do Paraná apreendeu 62 mil munições de fuzil 5.56 de fuzil 7.62 e de calibre 9mm específico para pistola 9mm e segundo os policiais que apuravam esse fato isso foi interrompido e que essa carga eu quero repetir 62 mil munições de calibre 9mm 7.62 e 5.56 o destino desta munição era a cidade do Rio de Janeiro o que poderia ter feito as polícias a polícia né ou a Secretaria de Segurança nesse sentido da cidade do Rio de Janeiro talvez tentar apreendê-la quando chegasse aqui mas se nós não formos capazes de unir polícia federal polícia civil de vários estados sobretudo desse corredor que olha eu denomino freeway de transporte de armas e munições de natureza criminosa para a região sudeste será muito difícil de enfrentar o maior inimigo que é o fuzil e o que causa mais espanto é que a polícia civil da cidade do Paraná e eu quero aqui elogiar né o delegado o delegado geral da polícia civil o delegado Júlio Reis que é o chefe da polícia civil eu só quero lembrar o seguinte que a delegacia que fazia a investigação monitorava um traficante de drogas e esse traficante de drogas estava em liberdade embora já tivesse duas passagens por tráfico de três toneladas de entorpecentes então se traficar três toneladas de entorpecentes não for suficiente para manter alguém na prisão já que ele se encontrava em liberdade embora respondesse a dois procedimentos eu não sei o que é cabível de manter uma pessoa detida cerceada da sua liberdade eu quero dizer isso porque acho que essa casa nesse momento desempenha um papel muito importante com a CPI da morte dos policiais e com a CPI das armas e sem dúvida nenhuma esse cuidado e essa necessidade de interlocução entre as diversas esferas de atuação da segurança pública sem essa integração sem essa união de esforços e com certeza será muito difícil combater o maior inimigo do estado do Rio de Janeiro que é a arma de fogo em particular o fuzil muito obrigada senhor presidente pela generosidade de aguardar o meu pronunciamento obrigada do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Obrigado.